Oi rapaziada, estamos começando mais um videozinho aqui no canal do Brazuca City Hoje é no Brazuca City, né? No Brazuca Vazão E hoje estamos aqui só pegando atendimento, hein rapaziada? E já iremos sair Só estamos pegando o celular, o celular, para de chegar notificado Só vamos pegar o atendimento e já vamos prontar alguma coisa Hoje eu não tenho uma ideia específica pro vídeo, hein rapaziada? Vamos descobrir o que vai acontecer conforme vamos gerando o RP, beleza? Deixa eu ligar a luzinha aqui, ó Aê, aí com a luzinha fica melhor pra vocês, na verdade Tá meu capôs aqui de Cri Sabe que é São Paulo, capital das notas Ixi, derrubei o copo, mas tá tranquilo, molionado Esperar pegar o tratamento aqui, rapaziada, aí a gente sai Tá aqui Valeu, gordinho É isso rapaziada, pegou o tratamento, vamos sair daqui De novo fazendo aquele nosso personagem do gordão furgado Pegar a caminhoneta aqui, ó Desvirada E vamos ver o que resta pra nós hoje, hein Ó o cara brincando de cavalinho de pau ali Olha, olha, olha Olha Que lindo que ele fez, vocês viram? Bateram no meu carro Ele bateu no meu carro Cara, se eu pego esse cara O cara socou Aquele cara da Mercedes, velho Filha da mãe Só come o carro no posto Agora o gordão Tem que andar da pé Vou andar com a arma na mão escondida assim, ó Cara, que merda, hein? Agora o posto não para de explodir, cara Rapaz Esse cara fez merda Eu tava de boinha Eu só ia desse aí pra perguntar qual foi Tá de sacanagem Isso aí um pouco de perto, ok? Eu volto Parou de explodir? Acho que parou, hein, rapaziada Acho que parou, hein? Parou, cara Tivei trancada a caminhoneta Puxa esse carro aqui que eu nunca vi Com a arma na mão Com a arma na mão Tá de sacanagem Oi, meu parceiro De novo Você bateu no meu carro Será que é o mesmo, rapaziada? Oi, meu parceiro Oxi Oxi Polícia, rapaziada Vê o polícia Vê o polícia Vê o polícia, rapaziada É o cara da Mercedes Rapaz O cara da Mercedes Era o cara da Mercedes O cara tava atirando em mim, rapaziada Ixi, Maria Nossa, tomara que deu ruim pra eles Tomara que deu ruim pra eles Pra lá, gato, cê beça, rapaz Quer mexer com o gordo forgado aqui E acha que vai dar nada? Rapaz, esqueci que dá tiro Chama a atenção da polícia, rapaziada Esqueci desse detalhe O carro tá estragando Deixa eu trocar de carro Aí eu tento achar esses caras da Mercedes de novo Trocar de veículo Ai Deixa eu trocar aqui Oxi Ah, tá Isso aqui é elétrico É bonzinho Olha os caras da Mercedes aí, ó Olha os caras da Mercedes aí, ó Rapaz, as polícia tá atirando ali igual louco, rapaz Regaçou com o meu carro Olha os caras da Mercedes lá Lá pra frente Cara, vou ter que trocar de carro de novo Os polícia arregaçou meu carro Tirou no pneu, olha lá Meu Deus do céu Tá uma loucura isso, rapaziada Uma loucura Ô, seu polícia Fala aí, cidadão Eu passei ali Eu passei ali, os caras meteu bala no meu carro, velho Eu não tô sabendo de nada Tô até nervoso tremendo aqui, velho O perímetro lá perto tava fechado, cidadão Mas não era construção? Ah, ali também é, né? Cara, eu tô nervoso, velho Não, não, tá tranquilo Não, não, tá tranquilo Não, não, tá tranquilo Não, não, tá tranquilo Tô tremendo aqui Não Não, então é isso Tá tudo tranquilo aí Então tá, valeu Olha a polícia Fiz uma média, né? Mas arregaçou meu carro, rapaziada Aí, ó Turou tudo Tava zerado Fila da mãe Pegou outro carro agora, cara O problema é que eu não quero pegar carro VIP Que aí, se eu morrer Tá merda Não é esse carro não, cara Quero guardar isso que eu tô Deixa eu ver qual que eu pego Ah, tá destruído Tá de sacanagem Aí, ferra Deixa eu pegar um carro aqui Deixa eu ver Cara, aquele lá desliza muito Deixa eu pegar esse aqui Esse pequenininho aqui Vou dar fuga com ele Você vai ver Ele tá todo original, rapaziada Deixa eu pegar aqueles caras da Mercedes, velho Agora os caras mexeram com o meu Oi, meu parceiro Monta aí, meu parça Entre Vamos lá Bota o cinto aí, cara Garagem, né? Baseada Foi bala pra todo lado ali Tá maluco Ai, meu parceiro Foi meu parceiro Obrigado Agora tem que ver se eu consigo achar esses caras ainda, hein, rapaziada Na Mercedes Tu que sangue do zóio que esses caras Puto, tô bolado com esses caras Quero achar Aopa, meu pão Corona aí, mano Até não, onde? Conceito Onde? Conceicionária Conceicionária Entra aí Vai me ajudar muito Bota o cinto Tá, mas Já tem CNH, cara? Hum... Não, mano Tem que tirar, senão nada não vai adiantar nada Eu não tenho idade, mano Tenho 16 Tu acha que tira? Ah, cara Tem que ir lá Vê lá, né? Na prefeitura Tchau, sei lá Mas, né? 18, mano Ou aqui a coisa é diferente Não sei, cara Vou ver lá Deixar o, sei lá Não tira CNH e cê vê Mano, mas Mas tu tava com aquele carrão Da agora não era não Aquele carrão grandão Tu é rico, mano Tu é rico, mano Tu é rico, é, mano Tô atrás de uns caras aí Tô atrás de uns caras aí Que mexeu comigo, cara Os caras Uma Mercedes É esses daí não, mano Calma, é... Ah, vê! Uma Mercedes Tá assaltando, mano Calma Eles têm uma Mercedes preta, cara E mexeu comigo Atirou em mim E eu tirei de volta, entendeu? Mas agora eu tô procurando eles Tô com sangue dos olhos Tu vai matar eles, mano Vai fazer esses danado Eu quero atirar, cara Eu quero atirar Eu quero atirar esses caras Que mexeu comigo, cara Eu tô ficando louco, cara Calma, mano Tu vai achar eles, mano Então tu vai mais ajudar A achar esses caras, velho Eu tenho que achar esses caras, velho Ah, demais Eles tomar Mercedes Qual é o carro mais barato, mano? Daqui Eu acho que é isso que eu tô Nem sei se ainda tem esse pra comprar Quanto? Quanto que é ele? Nem sei, mano Nem lembro É o teu brioco, né, mano? Sai fora Ele estava por aqui, mano Nessa redondeza, entendeu? Entendi Tá podendo assaltar, é? Eu acho que tá, né, mano? 23 horas Ou aqui é diferente? Não sei, cara Faz sempre que não Dá uma visualizada Opa, cara Carro só tem dois lugares E como é que entra no porta-malas aqui? Não tem como? Trunk Mano, faz parte de alguma Org, mano Eu sou a org pessoa, amor Ah, entendi Tu é brabo Eu sou, cara Eu sou louco O que você quer? Que é o quê? Pegou esse bagulho aí Lá na praça, mano O quê? Ou é tu mesmo? O quê? O carro? Nossa, tua gordurinha saturada aí Não, pô Esse que é tanto como é salgadinho Ah, entendi Tu acha que eu consigo ficar assim? Tem que comer muito, cara Vai muito mesmo Senão tu consegue, não Mas tu é bem bonito, hein, cara? Eu sou, além de mais Ô, deixa eu falar Eu acho que esses caras ficam com medo de mim Porque eu sou muito brabo Tu, 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 tu tão igual as balas, né, mano Tu é igual um tanque de guerra Eles te atiraram Nem te atingiram É, rapaz Nem, nem encosta Eu tava de caminhonete Ah, aquela caminhonete é brabo É, aí eu passei, troquei Peguei um outro carro lá elétrico Aí as polícia meteu bala Aí eu saí jogado Aí eu peguei esse aqui Pra tentar achar esses delinquentes Mal elemento agora Pô, ainda tem aquelas fantasias Na praça, mano De Halloween Ou acabou? Não sei, cara Meu Deus, tu viu isso, mano? Vi mesmo Coisa tristinha Eu só queria arrumar um trabalho, mano Opa Quero comprar uma Arma? Quanto que tá, mano? Qual que cê quer? Depende da que tem Que é mais barata, né? Qual é que tu me oferece? Já foi Bala cê tem? Bala cê tem? Bala eu tenho também Cola aqui Tático, 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 tático Tem bala também, meu parceiro? Ué, tem muita de brinco Eu já tenho arma Tem essa aqui, ó Quero bala Pegar os caras aí Que mexeram comigo Morou, cara? Bala eu tô doida a parte, não Eu tenho que pagar minha multa, mano Nós gastamos dinheiro tudo, iado Mas cê não vem Ah, cê tá vendendo Um particular sua Não, cara É minha mesmo Eu fabrico arma, tá ligado? Só o link Ô, mano Mais bala cê não fabrica, não? Não, bala não Mais claro Mas quanto que tá a arma? Tá aqui a arma? Tem fajuta aí, mano Fajutinha Aquela bem pequenininha Fajutinha Fajuta Pequenininha É a Fajuta Não, mas é uma pequenininha, mano É a pistola, né? Tá aí Quanto que tu 120 mil? 120, mano Eu preciso de barra, velho Não, não, não Deu compro barra Eu tenho a metade, tá? Mano, tu aceita a metade? Vai no... No Torca Lá, isso que é isso No telefone Ô, tu tem roupa aí, mano Pra me emprestar Só pra me tirar essa jaqueta Aqui, mano Essa blusa Que tá me enchendo Eu vou me despedir É isso então Tá querendo só o bala Só Você vai comigo, meu rei? Rapaz Agora aqueles caras da Mercedes Sumiu Bota o cinto aí, maluco Mano, mas acho que esses caras já foram de beijo Ou não O que tu acha? Só quero achar esses caras que eu tenho Vai chiar pra dentro Tu não viu nada de mochila, nada Só os caras que chegaram atirando em você Eles bateram no meu carro primeiro, né? Eu fui tirar a satisfação Mas não deu de ver muita coisa, não Que é um... Uma Mac, mano Mercedes vermelha Esse cara fazendo derramagem no meio da rua Vermelho ou é preta, mano? É preta, é preta É preta, é preta Mercedes preta Que essa cidade que é cheia de Mercedes Ele tava no hospital, é isso? Estavam nessa redondeza aqui, ó Eles paravam de rodear essa redondeza aqui, ó Dando o cavalinho de pau, sei lá Falei, ah, não é aquele carro ali, não, mano Eu já era Paesão Oi Sabe onde vende bala aí, cara? Eu preciso pegar uns caras que mexeram comigo Eu sei, mano Você tem pra vender? Olha a favela A favela Aqui é a favela lá Ih, rapaz Quase que eu mato esses caras aí também Que eu fiquei nervoso Cara, otário, mano Você tá louco Aqui não tem favela não, mano Por um monte de carro Tem mesmo, é Então vai lá, mano Procura outro, já foi Faz quanto tempo tu tá nessa cidade aqui, mano? Um ano e pouco Da porra, moleque Da porra, mano Tu já foi parte de alguma org, mano? Ou não? Não quis, não Não preciso isso pra me ser feliz Sempre foi na tua Na minha Tu faz o teu só É eu mesmo Abro, bravo Tu é bravo Teu cabelo parece que tu fica careca, né, mano? Quando tu entra no carro Ele dá uma baixada É que eu tiro ele Pra conseguir dirigir Ah, então aquilo lá é uma peruca? É uma peruca, cara Porra, bacana Aí teu brilho vai longe, mano Tu não quer vender esse teu brilho pra mim, não? Sai fora, maluco Você tá mexendo também Tu não quer vender esse teu brilho não, mano? Olha meu parceiro Meu Deus Meu parceiro, tem bala fina, hein? Eles querem pendrive, hein? Pendrive, pendrive? Bala fina, bala fina, a gente não vende, cara Que nela Eu quero bala Bala de pistola, você me entendeu? Você tem? Bala de pistola a gente não vende também, cara A gente vende pendrive Pendrive serve pra botar na bala de pistola? Eu tenho Eu pendrive Você pede um pendrive Fala a música que você quer E a gente vende pra você Tá, me dê um pendrive de 5 aí Quero um pendrive desse aqui, mano Você consegue? Tá, da música do 5, entendi É Ah, agora vai passar Agora é o Capitê, meu amigo Quanto que tá? O Capitão Agora é o Capitê, meu amigo Meu amigo, esse pendrive aí Ele é 400 a unidade Tá maluco, tá roubando preso, é? Me dá 20 Tá roubando quem já rouba, mano Tu tá louco? Me dá 20 20? 20 Ah, calma aí Ele se garante Só um segundo Gostoso aí, mano Como diz aí Você viu, cara? É, que é o bichão mesmo, doido Tem pra quem tem E esse teu Mizuno aí, mano Gostei desse teu Mizuno É, chavo Tu é todo meu estilo, mano Tu é chavo É, ela Que é abaixo da Imitar Que é isso, cara Chave, mano Ficou o mesmo preço da Imitar Agora Vai continuar a 400 Ô, tem vaga de emprego aí, mano Pra mim Eu Tem que vir à tarde aí Ô, meu parceiro Beleza, 20 Eu quero É 20 Ele vai atender vocês ali, viu? 80 mil, mano Beleza, mano Sabe, né? 400 cada, não? Faz as contas aí Fiz aí 20 vezes 400 8 mil, não é? 80 mil, tá louco? 8 mil Aí você quer me roubar, maluco Você não foi com a minha cara Não, só porque eu sou gordo Você é gordofobia Você sabe, né? Você sabe que você é gordofobia, né, cara? Você fica fazendo esses treinos com os outros aí Ele tá querendo escamar legal ele Deixa eu passar aqui Eu não deixava, gordinho Qual que é o seu transferência? Tá querendo escamar o gordinho aí, mano? 67368 Tá querendo escamar o gordinho? Tu tá louco? Pegar a riga do... 67368? Isso Xuxa Mandei 16 mil Me dá 16 mil em pendrive aí Chegou não, rapaz Estranho, né, mano? Pendrive Tá louco? Deixa eu ver aqui Eu já ouvi balafim Mas agora pendrive Pra botar lá no pistola Calma aí que meu... Meu celular não quer aparecer Meu celular não quer aparecer Cara, cadê meu celular não quer aparecer? Tá, aí tu vai armar Tu vai armar Então arma aí Arma Arma Arma, pai Arma Arma Me dê um burro Me dê um burro Meu celular não quer aparecer Ah, com todo prazer Não quer aparecer no celular, cara? Toma outro, então Não, sai fora Foi Apareceu o smartphone Calma aí Deixa eu ver aqui Não Ô, mano Tu acha que eu tenho um cara de malvado? Só vou fazer a transferência Mais ou menos, né? Tu não acha que eu tenho um cara de malvado, não, mano? Por que tu não acha? Não é cara de malvado Ô, cara Meu celular não quer aparecer, cara Vê aí no seu histórico Se não chegou Entendi Chegou, pô Eu olhei já Chegou? Não, não chegou Vai ter que tomar um chazinho, pô Tá louco? Por quê? Ué, tá bugado Chá de esmagrecimento Olha ele aí Que é gordofóbico, ó Tá de sacanagem, véi Vou iniciar aqui, rapaziada Meu celular não Não quer aparecer? Então vou reiniciar aqui, rápido Coisa rápida Pessoal Tô me entrando de novo aqui, rapaziada Deu ruim aqui na Trem Opa Opa O mano tá aqui, ó Olha ele aí Agora sim, meu amigo esbelta Aí, não mostra o extrato Porque eu tomei chá, cara Você vai me roubar, hein, cara Você tá me roubando Pra você olhar seu saldo, pô Tá menos 16 mil Não caiu, pô Eu não tenho pra ter roubado Mano, tu tem que olhar O nickname do cara, mano Tu já manda direto Tu tá louco Tem que olhar O nome Não aparece, cara Porque eu tomei chá Mas eu to mentindo, não Não tem porque mentir, pô Tá, fazer de tudo O cara é rico, mano Tu acha que ele ia mentir Pra pegar 16 mil Teu, essa merda E seu dinheiro lixo Tá louco Esse outro cara aqui é problema também Mano, mas também 16 mil É muita pouca bala, mano Tu tem que se garantir Muito se garante, mano Ué, não tô conseguindo Botar o valor não, cara Cara, não tô conseguindo Colocar o valor não Ó, pronto Brinde aí pra você não achar Que eu te roubei Ô, meu parceiro Tamo junto Com certeza Vou vim, vou vim Pode deixar Pronto, ganho bala Danilo Xuxa Danilo Xuxa Fechou Danilo Xuxa Vou pegar uns caras ali Que mexeram comigo, cara Que eu tô sangue nos olhos Eu vou matar todo mundo, cara Pode deixar Tem que ser bom de bala, irmãos Esses 15 bala Pra você matar Tem que... Eu vou matar dois Pode ficar tranquilo Que agora o bagulho é ficar louco, cara Se garante na bala, hein, mano Se garante nada Esse tantinho de bala aí Pra tu matar os caras Tu é brabo? Eu sou louco, cara Eu sou louco Vou ter que achar esses caras agora Que eu já tô todo nervoso Com esses caras Puto, tu não consegue Eles enregaçaram todos os carros meus Consigo ver, uai Vem, só arruma um dinheiro aí Pra me comprar um veículo Ah, vai trabalhar, vagabundo Não, mano Ganha muito mais na mendigagem Vai que tem algum engenheiro rico aí, mano Te dá um carcado, tá louco Fico milionário Viu a Porsche que passou ali, cara? Que loucura A praça é pra lá, tá, mano Fica aqui, cara Fica aqui Eu vou matar esses caras Você rouba o carro deles E desmancha Ganha um dinheirão, mano Tá perdendo tempo Mas tu vai matar do nada Trinta mil Não, eu vou assistir Se eu achar ele Eu acho que é ele Eu vou matar ele Não vou esperar, não Tá pega, maluco Moleque, ele tá andando Eu então? É, cara É, cara Eu vou matar esse cara Ele está me mexendo Já tem hora Fala pra praça, mano Que esses caras se engordem Vou lá, vou lá Aí tem que ficar andando Com esse carro, velho Aqui, agora Pra eles não desconfiar, né, mano Porque, pelo visto Manja muito de vingança, hein, mano Pra assistir vídeo Em algum no YouTube, mano Ah, eu tenho os prefixos aí Bem sei que é prefixos, cara Eu sou louco, cara Entendi Me deixa aqui que eu vou pegar a informação Meu Deus Estão dançando Valeu, gordola Falou, meu parceiro É dói É nóis Ô, gordão 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 o que, maluco? Cê é gordofobia Cê sabe, né Ô, mano Se quiser ir na carona, não Quer ir pra onde? Ou sei lá Você tem algum carro Me emprestar? Não, sou menino Me dar uma aqui, cara Vou roubar Entra aí, cara Eu dou a carona pra você Entra aí Bom mesmo Rapaziada Vou rodar aqui pra ver se eu acho Pra ver se eu acho esses caras aqui Mas eu não sei se eu vou achar esses caras não, hein Já rodei naquele lado ali onde eles estavam Aí, mano Tá podendo roubar a cidade aí? Como que é? Não, cara É só lá no norte Que tem horário Quanto que custa essa arma aí, cara? Oi? Quanto que custa essa arma aí? Pô, cara Depende A Five tá 120 A M tá 250 A K tá 350 A G3 tá 450 Qual que cê vende no precinho pra mim Que eu sou seu camarada? Cara Eu tenho a Five lá, cara Calma Não, não deixa eu confiar Ficou errada, hein? Calma aí Ficou lá atrás, velho Lá na frente Ficou no Bahamas? Calma aí Calma aí Vai no Bahamas lá Eu vou ver se eu consigo mais ver aqui Opa! Ô, mano Tô ouvindo, hein? Tô ouvindo Ô, cara Você quer comprar uma arma não, cara? No momento não, mano Só quem tá querendo comprar não, cara? Nem paga umas multas aqui Não sei, mano Não tô conseguindo nem puxar o celular agora Vixi Tem que tomar um chá pra voltar Vem cá, moça lá, cara Você tá aqui lá? É tipo, aqui a gente faz esses airsofts A gente faz airsofts Vocês fazem também? É Ó, tem que saber não Tchau, obrigado Obrigado Valeu Ah, acho que eu consegui aqui também Rapaziada, eu não sei se eu vou achar esses caras não Mas se eu achar Acho que o cara lá vai comprar Só vamos deixar esse carro na praça aqui E vamos ver se não eles acham esse carro Se não consegue vender uma baratinha pra mim, cara Sou camarada Sou uma sua, uma sua Não uma sua empresa Eu tenho que pegar uma arma dentro do carro, cara E eu só tô vendendo a arma porque eu tô tendo que pagar a multa Quantos que é a multa? 365 mil Ih, eu hein Larga a mão Os caras rodeando tudo aqui, cara Certeza que não pode roubar Olha aí Eita Olha aí Que isso, cara Vai pra frente Passa o contato É 084136 084136 Zé Periqueta Aqui, mandei aí Passa o meu contato aí, John Valeu, camarada Se precisasse pra me chamar, demorou? Já é Rapaziada, tentei dar uma rodeada aqui Não achei esse cara até agora Vou passar ali na frente das favelas Porque vai se me jogou uma coisa suspeita, né? Falea Bye Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma